Os celulares estejam no módulo silencioso, e a gente vai começar. Meu nome é Leandro Carvalho Freitas, eu sou analista do SERPOR, eu trabalho na coordenação de modernização tecnológica, que foi a idealizadora e a responsável técnica pela implantação do Quartzo, que é o nosso barramento de dados corporativo, o serviço mais novo que o SERPOR tem disponível hoje. O meu objetivo aqui, nessa palestra, são duas coisas. Uma, mostrar para vocês de onde nasceu essa demanda e como nós trabalhamos para atacá-la. Tá bom? Então, a primeira coisa era, como é que os órgãos podem acessar os dados de governo? A gente tem duas formas principais. A primeira, que é a definição de uma apuração especial. O que é isso? Como é que a gente fazia até então a segurança do acesso aos dados? Via aplicação. Ou seja, só a aplicação acessa o banco de dados. E a aplicação controla que o usuário tem permissão para ver o quê. Então, toda vez que algum usuário de algum sistema, ele quisesse acessar esses dados, a gente fazia uma apuração especial. Ou seja, você entrava em contato com o pessoal lá, que fazia um novo relatório, que ia desenvolver aquilo para você. Vou passar, por favor. E a outra coisa era receber arquivos. Se você não quisesse, se aquilo não atendesse você, você podia receber o dump do banco, na prática. Aquilo. Pode passar. Só que esse processo todo pode levar de um a dois meses. E aí a gente vai explicar, pô, um, dois meses para você fazer isso. Por quê? Na parte do desenvolvimento, o que acontece? É um desenvolvimento extra que não estava previsto no orçamento inicial daquele sistema. O SERP tem que entrar em contato com o órgão, tem que renegociar aquilo, tem que dimensionar esse processo. Uma vez feito isso, finalmente acordado, especificado essa nova relatória, o que você vai fazer? Vai entrar no backlog. O pessoal que trabalhou com desenvolvimento sabe que Deus construiu o mundo em sete dias porque ele não tinha legado. Então, o seu sistema vai entrar no backlog. E a outra coisa é receber os arquivos. Caso o pessoal não saiba, o SERP analisa, desenvolve, implementa, produz, garante e evolui uma série de produtos e sistemas e serviços, mas ele não é dono dos dados. O dono dos dados é o órgão gestor daquele sistema. O dado não é do SERP, o dado é do Ministério do Planejamento, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Receita Federal. E aí o que ele faz? Como todo usuário, ele quer os dados dele. Aí você pergunta para ele, o que você quer? Eu quero tudo. Não, eu quero tudo. Não, deixa eu refazer. O que você precisa? Eu preciso que você me entregue tudo. Então tá, né? Só que é o seguinte, no caso de muitos sistemas deles, quando o cliente fala isso, não é simplesmente você chegar, clicar com o botãozinho direito, fazer um dump do banco, anexar o arquivo por e-mail e o cara importar aquilo lá. Nós estamos falando que fácil, 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 pode chegar a ser estera uma base. Tá? Com milhões de registros. Além do que, também, o SERP trabalha com uma gama gigantesca de bases, de plataformas e tecnologias, e diversas versões dessas mesmas plataformas e tecnologias. Um caso simples, o cara quer pegar uma cópia do CIAP. Beleza, eu vou fazer um dump de 3 Tera, vou mandar para o e-mail dele, ele vai fazer a importação disso no mainframe que está na casa dele. Não existe isso. Tá? A mesma coisa com o TeraData. É claro que existem, todas essas soluções, contém versões e softwares que permitem fazer esse tipo de migração. Só que são licenças muito caras, que não necessariamente o SERP tem, ou o cliente quer bancar isso, apenas para aquela extração dele. Isso é uma série de dificuldades que a gente tem. Então, pode passar. Pode passar. E aí, vamos supor que tudo isso aconteceu, a gente conseguiu e o cara conseguiu receber o arquivo. Pode, ignora. Na tende, a gente consegue gerar o arquivo para o cara. Os dados que ele recebeu são desatualizados. Outra coisa, uma vez que você entregou, aí é que recebeu o dado, é o bom e velho protocolo KPL e KPC. Combi para lá, combi para cá. Então, aqui foi que acessou isso. Cadê o arquivo? Ah, não sei, cara. O protocolo está confirmando que a gente entregou. Eu não tenho controle sobre isso. Então, essa basicamente é a problemática que foi posta para a gente. E aí, como já dizia o grande craque, a outra coisa, a informação para ontem, um dado puxa o outro, também para ontem, e aí o que acontece? A operação especial TI vira gargalo. Essa é a nossa problemática. Aí já dizia o grande craque, Dada Maravilha, essa é a problemática. Qual que é a solucionática? Quartzo. Então, o quartzo, a intenção dele, os valores que ele agrega para o CERPRO, para os seus clientes, é justamente o oposto do que a gente viu até agora. A proposta dele é garantir isso aqui. E aí, como que ele funciona? Então, basicamente, eu tenho um usuário, seja na própria intranet do CERPRO, ou via internet, a partir da rede do nosso cliente. Ele vai usar alguma ferramenta de ETL, pode ser um próprio cliente, ou um servidor de ETL, ou até mesmo um servidor de aplicação. Vai se conectar no barramento para ter acesso aos nossos dados. E aí, ele vai pegar esses dados e usar nos seus projetos de data discovery, data mining, business intelligence. Porque a gente tem que lembrar que existem dois tipos de público para consumo, esse tipo de consumo de dados. Eu posso ter o usuário que vai consumir, o usuário transacional. Onde você tem um sistema, você tem uma série de dados, o cara quer fazer uma consulta. Você vai abrir uma conta no banco, e o banco vai consultar seu CPF. Ele vai lá no CERPRO, consulta seu CPF, retorna o cara, está ok, está ok. Esse é um serviço que o CERPRO já presta. E, quando nós montamos o Quartzo, esse tipo de público não estava previsto. O que a gente estava em mente eram grandes consumidores de dados. Ou seja, a gente vai chegar lá e eles vão trazer um grande volume de dados. Seja em quantidade de registro, seja em volume de dados propriamente dito. Tudo para isso. Para projetos de data discovery, projetos de data mining, projetos de business intelligence. Para dar um exemplo do que seria isso, hoje o Ministério do Planejamento tem equipes nessas áreas, inclusive com apoio da COP, onde você tem tese de mestrado, tese de doutorado, de data discovery. Ou seja, onde a gente entrega para eles e eles vão começar a pesquisar. O que isso pode nos trazer? Ou eles têm projetos concretos. Um deles, se eu não me engano, é o BI Pregão. Onde a intenção é você acompanhar a evolução. Você pegar dados do Ciasg, dados do Comprasnet, que estão hospedados hoje no Serpro. E você analisar a evolução da cotação dos preços que o governo federal praticou durante o tempo. Então, são esses tipos de coisa que você vai poder por aqui. Então, aquele desenho, e aqui vem, como é que funciona isso? O barramento, propriamente dito, está ali, é aquele quadrinho azul, e parte ali no caso do LDAP, onde você está naquele quadrinho verde. Basicamente, o usuário, a arquitetura que nós bolamos, a ideia desse serviço é que ele funcione como um condomínio. A gente vai entrar em detalhes agora, daqui a pouquinho, mas lá aquele catálogo, onde a gente utiliza o SECAM. Eu tenho um balanceador de carga, que vai dividir a carga entre as minhas instâncias do JDV, que é o JBoss Data Virtualization. Daqui a pouco a gente vai entrar. E esse JBoss Data Virtualization sendo autenticado em servidores LDAP. Para a gente garantir o controle de acesso e tudo mais. E aí, o que acontece? O JBoss Data Virtualization é que vai aos bancos. Lembrando isso, os dados não ficam no barramento. Os dados continuam nos bancos de dados. Só que é o seguinte, o Quartzo tem uma premissa muito simples e muito básica. O serviço de consulta não pode prejudicar a produção. Eu não posso ter um pregão, colocar em risco a execução de um pregão, porque alguém no Ministério do Planejamento, ou em qualquer outro ministério, resolveu fazer um select asterisco em uma tabela gigante. Da mesma forma que eu não posso parar a geração da folha de pagamento, porque alguém está acessando uma tabela muito grande no SEAP, por exemplo. Então, a gente sempre partiu do princípio de que o Quartzo não pode prejudicar a produção. Então, os nossos bancos de dados, ou eles são réplicas ou clusters, porque o objetivo é esse. O que a gente fez? Cada caso é um caso. A gente analisou. O uso da réplica ou do cluster vai depender das tecnologias nativas, das licenças que o SERP já tem, da vantagem de se fazer ou não, a quantidade de consumo, o custo disso, e também o que é mais fácil para a equipe responsável pelo banco de dados poder trabalhar. Tá bom? Então, o que acontece? O usuário faz uma conexão ODBC ou JDBC, porque para ele é como se ele estivesse se conectando a um banco de dados. E aí, uma das grandes vantagens do JDV, que é justamente essa. A pessoa vai fazer uma conexão padrão, uma conexão JDBC ou ADBC, para ele não interessa o que está do outro lado. E isso dando uma das respostas daquela. Para ele não interessa se é um Teradata, se é um Adabas, se é um SQL Server. Isso para mim não faz diferença. Eu vou chegar aqui, eu vou navegar, e eu vou fazer uma conexão, e eu vou puxar os meus dados. Eu vou fazer uma consulta SQL e eu vou trazer meus dados para cá. E aí, agora a gente vai trabalhar com cada uma dessas partes. No caso, o SECAM, que é um software livre, hoje já utilizado tanto no Brasil e no exterior, para iniciativas de dados abertos, onde as pessoas montam sites e disponibilizam os dados. No nosso caso específico, nós não disponibilizamos os dados pelo SECAM. Nós o utilizamos como catálogo de metadados. Lembra daquilo que a gente está falando, 3 teras. Eu não vou fazer, colocar uma tabela de 200 gigas. A gente tem em casa, uma única tabela tem 200 gigas. Eu vou fazer um CSV de 200 gigas, para o cara poder fazer o download, e importar isso no notebook dele, no SPS, para fazer. Não vou. Isso é inviável. Mas essa ferramenta, ela é excelente, porque ela já foi toda preparada para fazer esse tipo de busca. A área de pesquisa do SECAM, em conjunto com o solar, ela está extremamente bem preparada, e é de uma grande utilidade, para quem precisa poder, precisa pesquisar e saber o que está disponível no Quartzo. Então, a gente utiliza o SECAM como catálogo de metadados, e a gente coloca uma amostragem, um sample de 10, 15 linhas, de cada uma das tabelas. E como é que foi feito isso? Por meio de scripts de Python. Aí você vem, Leandro, por que você usou Python? Porque o SECAM é escrito em Python, esses scripts ficam no servidor da aplicação, então a gente utiliza a mesma tecnologia. Eu não adiciono complexidades desnecessárias ao sistema, então, tanto a unidade de negócio, quanto a equipe do centro de dados, me agradecem profundamente. Aqui, só para vocês verem, então, qual que é a nossa ideia. O SECAM, ele trabalha com organização, dataset, e os recursos desse dataset. Como é que nós fizemos? Aqui na esquerda, esse BR, Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, a organização, a gente usa o órgão gestor, que é o dono do dado. O dataset, aquele DWTG, produção externo, é o nome da base. Então, o meu dataset é o nome da base. Dentro da base, que seriam os meus recursos, eu tenho as tabelas. Aí, dentro da tabela, que é aquela... Volta só uma. Volta uma. Está vendo ali embaixo de dados e recursos, não dá para ver direito, mas está WA-MES-ACUM. Aí, se eu clicar nesse WA-MES-ACUM, aí eu tenho lá, eu tenho o nome da tabela e as variáveis. Todas as variáveis que compõem o tipo e o tamanho dela. E isso é feito, inserido com esses scripts Python. Como é que funciona? Aqui eu usei o... Eu vou falar esquilo, eu não consigo falar scroll. Eu vou falar esquilo. Eu usei esse cliente de SQL aqui, eu me conectei no barramento, e aí vocês estão vendo, porque, assim, todo banco de dados, ele nos permite recuperar a estrutura. Você consegue fazer consultas ao banco e recuperar a estrutura. Só que cada plataforma tem a sua forma. Eu teria que, para cada... Fazer um IF. IF, plataforma tal, você vai procurar aqui. IF, plataforma tal, você vai procurar lá. Entendeu? Com o uso do JDV, a gente resolve isso. A estrutura, para todos os bancos e para todas as plataformas, está tudo no mesmo lugar. Quando eu entro e me conecto num banco, aqui não está dando para ler direito, mas eu tenho... Eu tenho um SIS e tabelas. Ele me lista todas as tabelas daquele VDB. Então, eu venho com o script Python, eu leio isso que está escrito aqui e salvo isso num arquivo. Esse mesmo sistema, esse mesmo SIS, tem lá colunas. E ele me lista todas as colunas de todas as tabelas com aquelas variáveis que a gente capturou. O tipo, tamanho, descrição, entre outras coisas. Então, uma série de coisas que ele traz. E aí, o que eu faço? Eu pego aquele arquivo, leio as tabelas, eu escrevo, é um script muito simples. Eu leio, está vendo? Select, tem o nome position from SIS columns. Beleza? Select, nome, e SIS from SIS tables. E vou percorrendo, faço um laço. Para cada tabela, você vai me trazer tipo, ordem, descrição e o nome das variáveis. E eu salvo isso num arquivo. Depois eu tenho um outro script, que vai ter, eu tenho toda a estrutura, eu tenho um script ali, cadê onde é que ele está? Mais uma, por favor. Não volta. Mas eu tenho um script lá, que ele vai, ele pega essas mesmas informações, e me gera, me salva um CSV. Então, é assim que a gente forma o nosso catálogo. A gente utiliza o secam, incrementado com scripts Python, que nós escrevemos, outra coisa, ele vai pelo barramento de dados. Por quê? Porque eu preciso garantir que ele está mostrando o que está disponível. A gente vai entrar depois, porque não necessariamente tudo do banco de dados está exposto. Tá bom? Então, ele passa. E aqui agora, a segunda parte, que é o JBoss Data Virtualization. Esse aqui, para mim, pessoalmente, é a melhor parte. Foi a parte mais legal, pelo menos do ponto de vista nosso, do SERPRO. É que quando a Red Hat desenvolveu o JBoss Data Virtualization, ela pensou, ela pensou num federalizador de dados. Ou seja, uma ferramenta que permitiria a interação de vários sistemas com várias bases de dados, de forma controlada, distribuída e homogênea. Ou seja, geraria um código só, faria a consulta e acessaria uma quantidade N de bases ou de plataformas. O que nós fizemos? Nós pegamos isso e fizemos assim. Nós transformamos esse federalizador de dados num barramento de dados. qual a diferença, o que faltava aqueles três slides anteriores. Porque todo o resto, toda a funcionalidade que a gente precisava para um barramento de dados, o próprio JBoss Data Virtualization já oferecia. E aí, qual que é a função dele? Controle de acesso, auditoria e bilhetagem. Da parte de vista do controle de acesso, aí aqui eu me conectei no LDAP. O nosso LDAP é padrão. Eu tenho um usuário, não tem nenhum campo esotérico, são campos normais, onde o principal é o UID, que no caso específico, ou é o CPF do usuário ou um usuário de sistema que está cadastrado com o CPF. Que está, desculpa, cadastrado não, que está associado a um determinado CPF. Isso aí depois é para a coisa da rastreadibilidade da auditoria que a gente vai ver lá na frente. Mas eu crio um usuário normal dentro do meu LDAP, usuário e senha. E aí o que eu faço? Aqui eu estou dentro do JBoss Developer Studio. Eu estou construindo um VDB, que é o Virtual Database. Para quem não conhece, o que acontece é quando você usa o JDV, você cria um Virtual Database, ou seja, um banco de dados virtual. Que nada mais é do que um DEPARA, é uma estrutura do banco, o JDV vai saber o que você está querendo e onde que essa informação está. Então, esse DEPARA, essa estrutura é o VDB, é o Virtual Database. Então, o que acontece? Aqui eu estou construindo um Database e uma das opções que eu tenho é aquela criar perfis. porque outra vantagem desse sistema foi a facilidade porque o JDV permite que você faça a segregação de acesso aos usuários. Você pode criar perfis onde você determina quem... Eu tenho um determinado banco. Nesse determinado... No banco A, os usuários vão poder ver a tabela 1, 3 e 7. Eles não vão poder ver a tabela 4, 5 e 6. Eu posso excluir isso. Dentro da tabela 4, por exemplo, você só pode ver o X e o Y. A variável Z está fora. E dentro da variável Z, eu ainda posso colocar tipos de restrição onde você não vai ver todos os valores daquilo. Você vai ver só os valores que lhe são pertinentes. O valor, por exemplo, do seu órgão. Você não vai ver todos. Você vai ver os valores que pertencem só ao seu órgão. Então, ele permite fazer isso. Como é que você faz pela criação de roles, de perfis? Então, o que a gente faz? A configuração. É que o perfil que eu crio para o usuário dentro do JBoss Developer Studio, eu volto lá no meu LDAP e eu crio um grupo exatamente com o mesmo nome, onde aquele usuário é um membro desse grupo. E aqui a única coisa que a gente tem que prestar atenção é que é uma situação sensível a maiúscula e minúscula. Você tem que pôr exatamente o mesmo nome. Mas, então, é assim que a gente faz. O controle do usuário, o controle de acesso, porque o JDV, ele faz autenticação e autorização. Ou seja, usuário e senha está ok, está ok. Esse cara pode entrar? Pode. Esse banco de dados, tem algum grupo de restrição? Tem. Esse cara faz parte? Faz. Então, ele pode fazer a consulta. Ele não faz parte? Ele não vai fazer a consulta. Se ele tentar fazer uma consulta, vai dar erro. Então, o nosso controle de acesso foi implementado assim. A gente também usa SSL, tem uma série de coisas de segurança, mas não é o caso aqui. Então, o nosso controle de acesso foi feito dessa forma. Aí, outra coisa legal também, auditoria e bilhetagem. Porque uma coisa muito importante era justamente isso. Eu tenho controle de auditoria e bilhetagem. eu preciso saber quem, de onde, fez o que e quando. E outra coisa, isso para auditoria. E para bilhetagem eu preciso saber quem recuperou o que. Recuperou o quanto. Quando nós estudamos a ferramenta de log que está disponível dentro do JDV, a gente descobriu que todos os métodos que a gente precisava, desculpa, todas as informações que nós precisávamos para garantir auditoria e bilhetagem, já existia um respectivo método pronto na ferramenta de log do próprio JDV. Ou seja, nós não criamos absolutamente nenhum método novo. O que que nós fizemos? E aí, isso aqui com a ajuda do pessoal da Red Hat. Nós pegamos esses métodos, nós pegamos esses métodos que já existiam, nós colocamos num arquivo JAR, num sistema num JAR, e subimos como um módulo do JDV. Aí você pergunta, Leandro, por que que você usa Java? Porque o JDV é feito em Java. Então eu vou subir como um módulo do mesmo, lembra lá da questão do Python? Mesmo princípio. O pessoal da unidade de negócios e o pessoal do centro de dados nos agradecem profundamente. Então o que que nós fizemos? Você escolhe os métodos, nós escolhemos os métodos, nós escolhemos os métodos e simplesmente nada mais é, esse Java nada mais é do que se ocorrer tal evento, você por favor pegue isso e guarde no arquivo log específico o que eu quero. vai mais uma por favor. Tá. Não, adianta, adianta. Volta. Isso. Aí o que acontece? Eu tenho então esses métodos eles ocorrem a própria ferramenta do JBoss desculpa do JDV que salva esse arquivo num local específico então o que que a gente faz? A gente pega essa log importa isso para um banco postgre e coloca esse aqui também é um sistema que já existia internamente desenvolvido para uma outra aplicação e que nós adaptamos que também é desenvolvido em Java ele roda em cima do JBoss nada mais é do que eu tenho todas as informações num log eu pego esses logs eu leio diariamente nosso log é gerado diariamente então eu pego tudo isso e quantifico aqui isso aqui do ponto de vista da bilhetagem só para informação no caso da auditoria nós pegamos usuário IP da máquina MAC Address IP MAC Address a consulta que o cara fez o VDB o SQL exatamente do jeito que ele colocou que ele mandou para o JDV e o VDB que ele acessou e a quantidade de linhas retornadas que aí é um ponto importante também a gente consegue pegar o IP e o MAC Address mas para que isso aconteça é necessário que todo o VDB tenha pelo menos um grupo um perfil pode ser todo mundo acessa esse mesmo perfil e esse perfil libera todas as tabelas e todas as variáveis a função dele não é necessariamente de controle ele vai me garantir que eu vou ter o log para auditoria do IP e do MAC Address isso tudo bem tá então eu coloco eu coloco esse e a gente tem aqui isso aqui é o sistema que o pessoal da nossa GS que é a nossa gerência de serviços usa para fazer a apropriação interna e depois a cobrança dos clientes tá por favor e aqui só para vocês verem detalhado porque lá em cima o órgão que é o órgão contratante tá no caso específico aqui a Secretaria do Tesouro Nacional isso é o que é um caso interessante porque é um caso real a partir de 2005 o governo federal brasileiro adotou o padrão internacional de contabilidade isso significou mudar todos os o plano de contas do governo federal brasileiro foi modificado e a gente tinha um sistema que chamava tesouro gerencial que prestava informações dos gastos do governo brasileiro para os órgãos de controle tá isso é por força de lei e com essa mudança do plano de contas o SERP em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional resolveu não evoluir o tesouro gerencial tá por toda uma questão de orçamento tempo, prazo então qual seria a forma a forma escolhida foi a nossa equipe de Data Warehouse a gente tem uma equipe de Data Warehouse desenvolveu um cubo tá que traz todas as informações do tesouro gerencial já atualizado para o novo plano de contas e disponibiliza essa base os órgãos de controle por meio do quartzo diariamente puxam essas informações tá isso é outro caso bem legal porque justamente isso com a quantidade menor de recursos num tempo muito menor a gente conseguiu dar uma resposta para o cliente e não era só porque o cliente queria era uma obrigação legal que esse cliente tinha para prestar conta tá então os órgãos de controle hoje acessam as informações do tesouro gerencial via quartzo só volta aqui quer coisa tá isso aqui é não volta naquele tá vendo aquele um milhão um bilhão novecentos e sessenta e dois milhões de linhas tá aquele ali é um caso real no dia 16 de junho não a secretaria porque ele é o órgão contratante mas os usuários detalhamento aqui só a câmara dos deputados num dia tirou 1.7 bilhões de linhas de registro tá dia 16 de junho do DWTG e aí então vamos falar então isso é o como esse é o serviço aí outra coisa que a gente sempre pergunta pra gente é justamente a questão das métricas tá e a primeira coisa a quantidade de transações processadas a gente tem que lembrar que esse não é um produto exatamente igual às outras transações de sistemas eu tenho um barramento de dados onde o cliente pode fazer a consulta que ele quiser com a ferramenta que ele quiser desde que essa ferramenta permita uma conexão ADBC ou JDBC tá então o que acontece a ferramenta dele de ETL seja qual for pode ser uma ferramenta de software livre um pentaho data integration pode ser uma ferramenta proprietária como o power center pode ser o talent tá o que que acontece essa ferramenta ela vai tentar ela vai chegar ela pode abrir ela pode tentar abrir várias conexões mas ela pode abrir mais de uma o sistema vai controlar ele também não vai abrir infinitos mas ele pode abrir mais de uma conexão com o banco ele pode ter mais de uma sessão em cada sessão ele pode abrir mais de uma conexão com o banco e nessa conexão com o banco ele vai poder fazer mais de uma consulta e cada consulta dessa pode ser um SQL diferente que vai retornar ou que vai fazer um vai e volta ou seja uma quantidade de transações completamente distinta sobre as quais eu não tenho controle e cuja verificação posterior disso para gestão do ponto de vista de controle de gestão de uso é um negócio complicado de calcular tá que aí também é outro princípio a minha ferramenta de controle não pode ser maior ou mais cara do que o objeto que está sendo controlado senão eu não vou nem controlar porque o custo inviabiliza economicamente a minha solução tá então a gente não foca em transações a gente focou em quantidade de linhas retornadas que inclusive é uma coisa que vem fácil do log tá e aí baseado nessas linhas retornadas hoje a gente está trabalhando com essas instâncias aqui são oito processos são máquinas linux virtualizadas tá a gente tem cada uma delas tem oito processadores 28 gigas de ram dos quais 24 gigas só para jvm ou seja porque essas máquinas são exclusivas para o jdv não tem nenhum outro serviço rodando nelas então a gente consegue colocar e deixar os outros quatro gigas para o restante da máquina e botar 24 a gente botou 800 gigas de armazenamento dos quais 750 só para a área de buffer a gente tem que lembrar justamente outra coisa nós estamos tratando com bases muito grandes onde uma tabela pode ter 200 gigas e o que que acontece lembra daquele desenho que tem o banco o barramento e o usuário a velocidade de retorno do banco de dados para o jdv normalmente é muito maior do que a quantidade de dados que sai do jdv para o cliente por que? porque ele tem a rede dele ele pode estar na estação de trabalho dele a máquina dele vai ter uma série de fatores que normalmente essa velocidade é muito menor então eu preciso de área para que o jdv faça esse gerenciamento e aí a gente chegou a um número de 600 milhões de registros por dia com uma instância dessa nós sabemos que essas instâncias dão conta demais inclusive na época que nós estávamos com o piloto o ministério do planejamento chegou a tirar 643 milhões de linhas de registro num único dia com uma máquina bem similar a essa mas aí como o serviço é novo optou-se por deixar uma margem de segurança maior porque existia uma série de variáveis ainda questionamentos inclusive internos ah isso vai dar conta será que não sei o que vou ter problema com isso então a gente fez a gente sabe que uma instância com esse mas assim ela dá conta desse throughput aqui para a nossa base de dados que aí é outra coisa esses dados aqui são empíricos baseado no uso que os nossos clientes fazem a gente chegou nessa instância porque aqui inclusive também esse número por que 28 gigas de RAM porque quando a gente coloca primeiro porque aqueles 4 gigas conseguem gerenciar a máquina de forma segura e aqueles 24 gigas de RAM porque a gente descobriu o seguinte os picos que nós temos porque o importante é esse a gente está trabalhando com uma máquina rodando Java então tudo ali está dentro da JVM então o que acontece eu estou com uma quantidade muito grande de dados indo e vindo o JDV gerencia isso mas quem limpa o que sobra não é o JDV é o garbage collector do Java que é uma primadona ele entra a hora que ele quer ele trabalha do jeito que ele quer você não tem como controlar essa entrada então no nosso caso esses 24 gigas de RAM para a JVM corresponde entre 75% e 85% do uso ou dos desculpa dos não dos grandes picos que nós temos essa margem de 10% a 15% é recomendado que se deixe aí você depois vai ter que calcular na sua na sua rede qual seria isso por quê? porque aí você dá espaço para o garbage collector poder entrar se você usar sua RAM no talo você vai se dar mal o garbage collector vai entrar ou ele não vai entrar não vai dar tempo e você vai ter um out of memory e a sua instância inteira vai cair que foi uma coisa com a qual a gente teve que se preocupar e aí voltando são duas coisas uma você tem que deixar espaço de RAM para o garbage collector entrar e você não ter GCR ou out of memory que derruba e você precisa de um roteador aquele balanceador de carga tem que ser nível 7 porque ele tem que ver que o ele tem que ver que o Java está fora porque o que acontece senão ele vira um destruidor do seu serviço porque se ele não sabe o que acontece deu garbage collector out of memory sua instância está fora mas se o seu roteador for lá a camada 3 ah não a porta está continua respondendo que a porta de conexão vai continuar respondendo ela vai estar no ar entendeu e aí o que acontece ele vai continuar mandando o cara para o ele vai continuar mandando usuários para essa instância sendo que a instância está fora do ar a outra coisa você tem que ter essa capacidade porque senão o que acontece se você não tiver uma capacidade de trabalho se o out of memory for você fala ah não eu boto 15 instâncias o que acontece o usuário está com uma ferramenta de ETL um servidor de ETL desde que fica ah deu errado ele vai continuar tentando então o que acontece ele vai para a sua primeira instância da out of memory ele derruba a sua instância o balanceador opa essa instância está fora ele vai lá e pega o cara e joga para outra instância e o cara vai executar a mesma consulta aí você começa pum 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 ciclicamente você vai derrubar todo o seu serviço então isso é um cuidado que independente do valor que você encontrar é um cuidado que quem implementar algum tipo de solução como essa tem que levar em consideração a outra coisa é tempo de resposta é também uma coisa muito difícil voltando depende da consulta que o cara vai fazer depende do servidor o que está acontecendo no servidor do JDV o que está acontecendo no servidor do banco de dados depende da rede do SERP depende da rede do cara e depende da internet que o cara usa então você tem uma quantidade de fatores muito grande então a gente a gente não leva em consideração tempo de resposta a gente não coloca isso como métrica do SLA se a gente fosse se o cara estivesse só dentro da rede do SERP ou seja aquela ferramenta dele de ETL talvez nós pudéssemos colocar isso mas como a gente o cara sai de uma rede que não está sob o nosso controle você não tem como colocar tempo de resposta ou pelo menos você pode fazer eu não sugiro que você faça e aí aqui só para dar alguns exemplos para vocês dessa coisa da variação uma tabela com eu tenho 1.2 milhões de registros retornados em poucos segundos agora eu vou fazer uma outra consulta que me traz apenas 300 mil registros ou seja um quarto da quantidade de registros anterior mas ele demora 10 minutos e não poucos segundos por que? vai depender nesse primeiro aqui nesse primeiro caso eu tinha uma tabela bem simples só com valores numéricos 3 campos 3 variáveis esse de 300 mil eu tinha uma tabela que além de incluir CLOBS eu tinha pelo menos 20 variáveis ou seja o tamanho o tamanho do registro é muito maior e isso vai ter impacto tá a outra coisa do tempo de consulta também vai depender do que o cara fez deixa eu ver aqui um caso eu não sei se todos vocês conhecem o Adabas ele trabalha com dados multivalorados e periódicos tá ele não trabalha com normalização porque no mundo normalizado de banco de dados como é que você faz? você tem uma tabela de uma entidade que se relaciona com outra então tem uma tabela de uma entidade outra tabela de outra e ali uma terceira tabela que faz a união dessas duas no caso do Adabas você pode ter tudo isso dentro de uma tabela só de um registro só tá então como é que faz? no caso do SERP a gente tem o SQL Gateway que é uma ferramenta da software AG que nos permite uma visão relacional do banco Adabas tá e aí o que acontece pra pessoa que está consultando aquela tabela que está lá pra ele uma tabela ele acha que aquilo é uma tabela física aquilo é uma visão gerada dinamicamente em hora de execução de uma filha ou de uma neta daquela tabela de uma tabela maior então quando você dá select asterisco numa tabela dessa na realidade você está dando um full table scan na tabela principal inteirinha tá e ele vai procurar todas as ocorrências daquela tabelinha filha num caso específico tem uma tabela numa base nossa essa tabela tem 33 milhões de registros na tabela mãe e filhas não desculpe é filhas tem 4.2 bilhões de ocorrência ou seja toda vez que eu vou ler esses 4.2 bilhões na realidade eu estou 33 milhões pego 33 milhões pego 33 milhões pego até pegar os 4 bilhões então isso pode levar de 10 a 15 horas não é a rede que está atrasada é o processamento que está lá ou o cara também pode já que a gente não tem controle sobre a consulta que ele faz o cara pode pegar o BI dele todinho jogar isso via SQL lá no barramento ficar lá processando moendo meu banco retornar uma linha só tá mas o que não é que demorou isso ficou processando lá isso é um caso de demora o outro caso de demora foi a consulta executou terminou em poucos minutos só que eu estou trazendo 200 giga pela rede é igual você em casa fazendo download fazendo download de 200 giga entendeu você vai começar lá de manhã e você vai deixar aquilo vai ficar horas fazendo download então como é que você quantifica isso então não tem por isso a gente não usa tempo de retorno a quantidade de tabelas envolvidas aí não é porque a gente não usa é porque o nosso caso a nossa realidade a maioria quase a totalidade mesmo das tabelas que a gente acessa é um para um o que nós fazemos é justamente isso é fazer restrição por exemplo no caso do comprasnet que a gente disponibiliza a base de dados do sistema do comprasnet está disponibilizada para o ministério do planejamento eu não posso liberar dados de pregões que estejam ocorrendo eu preciso fazer um filtro e essas pessoas só podem enxergar só podem fazer consulta e trazer pregões que já tenham sido executados e fechados então existe uma regra de negócio a gente faz um filtro antes então esse cara não vê a tabela ele vê uma view da tabela com uma regra de negócio assim como essa existem outras regras de negócio mas basicamente é um para um e a outra coisa que também é um recurso importante é uma vantagem também que o JDV oferece é a questão de você juntar por exemplo justamente esse BI que eu estava falando do ministério do planejamento do BI pregão eles pegam dados do banco do eles pegam do SQL server do comprasnet e do banco adabas do Siasg só que em vez de a gente juntar esses dois bancos num banco só para dar as views que eles querem eles querem tudo do comprasnet e tudo do Siasg então a gente tem dois VDBs um VDB Siasg e um VDB comprasnet eles puxam isso lá e na rede deles é que eles fazem as análises porque hoje basicamente o que o planejamento faz ele vem no quartzo puxa o que ele quer joga num banco num stage nível 1 joga num stage nível 1 e ali ele processa porque diferente do Data Warehouse do Tesouro Gerencial que já está tudo bonitinho trabalhado esses são dados cruz então ele precisa trabalhar isso para depois fazer a análise dele porque lembrando aqui é dados como serviço é o dado do jeito que está no banco de dados se foi feito um tratamento foi feito antes aqui nós disponibilizamos o dado do jeito que ele é do jeito que ele está no banco e aí questão também tamanho dos dados mesmo princípio da velocidade e do tempo eu tenho uma variabilidade muito grande o cara faz o select que ele quiser eu não vou eu não vou perder tempo fazendo isso aqui o que que nós fizemos aí utilizando o John que é o J-Boss Over Network também da Red Hat nós fizemos um laboratório onde nós encontramos valores médios e aqui de novo esses valores refletem a realidade dos nossos clientes tá esses são dados empíricos você vai ter que fazer o seu para achar os seus valores mas uma coisa que a gente encontrou que foi muito legal isso foi foi bom saber é que o overhead do final do tráfego e aí contando o gerenciamento do JDV mais os pacotes da rede a gente teve um acréscimo de apenas 8% tá isso foi muito legal porque o overhead da solução é baixíssimo e aí no nosso caso a gente achou um valor médio de registro de 424 bytes né e aí um tráfego instantâneo médio ou seja o tráfego a média da banda que a gente precisa para poder expor esse serviço é claro que depois a gente fez algumas multiplicações aí baseado na projeção de evolução do consumo do serviço tá mas para um cenário concreto nosso nós chegamos a esse valor utilizando o JBOS over network e aí hoje quem usa Ministério do Planejamento Secretaria do Tesouro Nacional Tribunal de Contas da União Senado Federal Câmara dos Deputados e Ministério da Aeronáutica tá essas instituições diariamente consomem dados do quartzo as tecnologias aqui eu estou destacando justamente porque essa solução é baseada em software livre tá o nosso LDAP é o 389 Project o nosso catálogo é o SECAM e o nosso barramento o coração do barramento propriamente dito é com o JBOS Data Virtualization tá que aqui lembrando que no caso da Red Hat não existe uma diferença de plataforma de um produto enterprise ou um produto community você vai baixar nesse site aqui você vai baixar a versão full a diferença é a questão do subscription para suporte e abertura de chamados então assim em tempos de lei de acesso a informação de dados abertos aí tanto como funcionário de uma empresa pública e como cidadão eu sinto orgulho de ter participado desse projeto porque assim o SERPRO não é o dono do dado não é ele que vai divulgar o dado mas ele hospeda o dado e ele internalizou a tecnologia que consegue fornecer para o cliente de forma fácil e ágil a possibilidade de dispor esses dados seja para ele internamente para fazer análise e depois posteriormente a critério dele ou não disponibilizar isso para o público só lembrando justamente isso o nosso propósito com esse barramento é um barramento corporativo não significa que ele não evolua para uma coisa individual mas hoje o planejamento dele foi para isso para um barramento de dados corporativo utilizando ferramentas de software livre para economizar recursos Muito obrigado Pergunta se ainda há tempo Primeiro, parabéns pela apresentação Uma pergunta como que se dá a invalidação da base pelo que eu entendi vocês têm uma réplica da base original para não ocorrer nenhum gargalo quando você está fazendo alguma consulta pesada e outra pessoa continuar fazendo o consumo dos dados naturais da base original então você tem uma réplica dela Se daria naquele script que você falou sobre o catálogo ou não enfim de que maneira que é invalidado que é identificado uma alteração porque eu imagino que existem buscas que são críticas que o pessoal quer os últimos dados enfim por conta de alguns requerimentos de seu mandatório então como que fica? Alô? Aí vai depender da tecnologia Ou a gente usa realmente uma réplica que é uma outra instância num outro servidor que não tem nada a ver com o banco da produção o que acontece é existe uma ferramenta de replicação que joga ou mantém os dados da produção atualizados na nossa réplica isso é um caso então está aqui num outro banco o outro são os clusters tá no caso do Adabase a gente usa o Adabase Cluster então assim como é que o Adabase Cluster funciona? você tem um banco de produção aqui e você tem duas instâncias do Adabase uma instância da produção propriamente dita que vai fazer as atualizações do banco e uma outra instância que é a instância do Quartzo o Adabase Cluster sabe que essa instância tem uma prioridade mais baixa então toda vez que a produção precisa de recursos ela começa a a a a consumir o banco o cluster fala não opa meu filho você fica quieto aí ele vai deixar o banco a instância do do JDV em espera no caso do mainframe até vai além que a gente tem o a instância do Quartzo tá numa Lpar menor que tem prioridade menor em relação a Lpar ou seja o processamento da produção a produção pode tirar recurso inclusive de processamento da nossa partição isso é um caso no caso do Oracle aí a gente usa o Oracle Cluster também usa o Oracle em Cluster onde você tem um serviço a gente acessa o banco via serviço e esse serviço de leitura para o Quartzo ele tem prioridade menor do que os serviços da produção então é a própria tecnologia de banco de dados que garante isso ou a gente tá num outro servidor a parte fora que você pode moer que não vai acontecer nada com a produção ou você tá na mesma instância ou no mesmo cluster da produção só que você não vai conseguir moer aquele banco porque a plataforma não vai te deixar é assim que é feito esse controle bacana e uma obrigado e uma segunda questão só da parte de cá do JDV do JDV Virtualization vocês chegaram da parte de esquemas de metadados dos metadados vocês chegaram a pensar em algo referente a cache como por exemplo o JDV o InfiniSpan ou Oracle Corerence por exemplo para poder prover os metadados para quem precisa disso de uma forma um pouco mais rápida para poder efetuar as consultas É que no nosso caso isso não foi necessário o que a gente precisava era de algo que fosse ao barramento buscasse as informações e colocasse num site porque esses dados não são de variabilidade muito grande eles não vão mudar o banco é estático eu estou disponibilizando é o CIAP é o CIASG é o Comprasnet isso não tem muita isso não tem muita variação entendeu então é uma coisa relativamente estável então a gente não precisou chegar nesse nível que você está falando foi por isso o nosso caso não exigiu isso primeiro queria agradecer palestra excelente e porque eu não sou uma pessoa de Midway e eu entendi praticamente todo o teu workflow então parabéns por conseguir abstrair eu achei muito interessante que a tua solução é um mashup você junta diversas coisas e o único componente que você precisou fazer na verdade foi estender uma parte do JBoss lá da Data Grid Data Virtualization não sou de Midway sou de Sistema de Arquivos bom e a minha pergunta é vocês fizeram criaram esse componente criaram uma extensão Java e vocês abriram esse código? não a gente ainda não abriu até porque o serviço é novo isso pode evoluir mas nada impede que a gente abra porque assim não tem nada demais é um eu pego os métodos que já existem e mando salvar num arquivo CSV numa pasta que eu quero tá sim bem simples é fantástico é simples é justamente é simples demais não precisou mexer em nada você não precisou criar o painel da Enterprise para poder fazer isso aí gente então muito obrigado o tempo está esgotado obrigado pela presença obrigado pela oportunidade isso aqui é para a gente distribuir fazer sorteio então como é que a gente vai fazer o sorteio disso aqui está decidido obrigado obrigado pela presença obrigado pela presença